Fala galera, aqui é o Flávio Extrazão, mais um de vocês e dez vezes aqui estou com Sombra, como eu disse ontem, Sombra Gerda, de novo, gravando com o Killer Sauri e o Matheus Fake, e eu espero que vocês gostem, cliquem com o vídeo e assistam até o final, e se possível assista outros vídeos do canal também, caso você seja novo, porque eu preciso muito, então até o próximo vídeo não, porque o vídeo vai começar agora, então fica com o vídeo. Não, eu preferiria que o cara me desse o Torby, mas tudo bem, parece que os planos não deram certo né, vamos ver quem é mais rápida aqui, sabe o que que é esse vídeo, é Strayed Skin, olha a minha, Strayed Skin, esse vídeo é Strayed Skin, Eu sei Meio atrasado? É porque a internet dele ficava caindo É que eu tava sem internet E como você jogava antigamente? Hã? Você não tinha internet aí depois que sua internet tava mal bosta e você ficou sem? Não, minha internet na última semana tava ruim, aí não deu pra colocar os skins no canal Em 30 segundos Para de enrolar, temos travada, temos travada, temos travada, temos travada, temos travada, temos travada Vamos começar Se quiser eu te empresto a minha dozainhata E só Olha só essa pirata Olha só essa pirata Tá bacana Eu prefiro a Tulum dela Tulum 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 Ah, até para Genji e Widow atiando Não Ah, e pra quem fala que minha Tracer é ruim, eu andei treinando com ela Oh dear Fala isso com o Vieira Nossa, eu tava com a vida cheia Ah, fora tem que ligar, mano Que merda Mas põe o nano boost na fora na hora certa Que isso, cara O fora me deu um tiro no corpo e eu morri Não Verdade, eu tô jogando com a luz do celular apagada Porque eu não consigo ver os controles, então aí eu deixo ligada a luz do celular Merda Jesus Eita cara Eu posso entrar e Tentar fazer algo Mas com esse Winston aqui não A minha arma dela tá muito A minha arma dela é muito boa A minha arma dela é muito boa Tem vezes que eu tô falando com vocês, mas Mas não tá indo pra voz deles Eles não tão me escutando no caso Agora que eu tô falando Ah não, eu não vi Eu vou pro Gal Só quando aparecer o meu Nick ali na esquerda Eu posso focar em matar o Winston Tá bom? Tá bom Tá bom Porque eu não posso matar a Fara Eu posso focar dois Eu posso focar o Widow Fara E se você quiser o Merce Tanto faz Eu consigo até que matar a Merce Mas demora um pouco Porque né Merce tá chata de matar Ela fica dando Sinalizador Não Ah tá fora Ela tá sem vida Ela tá sem vida Ela tá sem vida E eu também Ai eu vim para a caixa Que tá livre Mas não Nossa tá difícil Um então só me empurrou Se você focar no insultado Ele morre Eu até focaria se eu conseguisse Não deu Vamos começar essa festa Acilidade Suprema Pronta Apagando as luzes Que merda Espera aí Obrigado Merce Valeu Estou cuidando de você Vamos embora Just this Ante naval Tá Ok Ali eu não peguei Certo Voltei Peguei Coloquei o teleporte Teleport Teleport Vamos lá de novo Cadê? Taca eu odeio o Farah Vai ser bem melhor Eu odeio o Genji Sério esse gesto Me deu uma De brasa De Farah Hackeada Eu odeio o Farah É só você ficar aqui de longe Não dá pra eu matar a Farah Porque além dela tá um pouquinho longe né Me irrita um pouco Tirei a Farah por favor Caraca ela tira 100 Da minha vida só com um tiro O McRae dele já errou Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu tenho pain Eu estava aqui o tempo todo Eu tenho um Se você quiser Eu tenho outro com você Ah Mercy Mercy na esquerda Ah Mercy Sério? É Farmercy Na esquerda Ah Tracy na direita Tá óbvio já Vai se... Vai se... Não Que bosta O Mercy ficou curando a Farah Evoio Apagando as luzes Apagando as luzes Não 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 O que foi Que derrota feia Derrota Pendeu 10 minutos Vamos mais uma Jogada da partida Tem Laranja da Farah Af Overwatch League livre É aquela coisa, quando você não está gravando, você só ganha, quando você começa a gravar, você só perde. Verdade. O Finistra concorda ainda porque ele sabe que é verdade. Nossa, eu jurava que o Cacto era um passarinho. Faz carinho nele. Deixa eu colocar ela para dançar de novo. Nossa, mano. Meus giros para vocês. A saia dela se abre parecendo que é uma asa, muito foda. Ela brilha um pouquinho também. Essa saia dela é da Simetra, a saia da demônio, eu acho. Quase que a burra cai. Caso, né? Muito ruim nessa skin, mano. Será que a Bela conseguiu? Minha amiga Bela queria muito se skin. Vai virar o Widow agora, porque tem um Widow inimigo aqui a fundo. Tá, calma aí. Tem uma torre inimiga em algum lugar aqui. Olha aqui. A Lick. Não tá curando ele. Até ele vai tomar banho e vai entrar no... Beleza. E lembra que eu tomei banho mais cedo, senão... A sorte que eu tomei banho mais cedo, senão eu nem estaria aqui jogando. A sorte de vocês, né? Pode ter eu aqui. A gente tá com menos um. Menos um por quê? Porque o Reinhardt, ele não... Tá jogando, mas ele também não quer sair. Quando parece que ele vai sair, ele dá um passinho pra frente. Nossa, quase. Volta, né? Doi. Ah, ele voltou. Tá. Menos um ainda. Se você não joga direito, tem menos um mesmo. Mas é vaca! Mano, como que não pegou pelo no visor dela? Vai, se fode. Eu odeio quando pega no visor. Cara, eu to procurando o Reinhardt só aqui. O Reinhardt é burro. Mano, olha. Olha isso. Olha o equilíbrio do nosso time. Ah, não precisa de ajuda pra sair daqui. Tenta ir por trás. Peraí, finestra. Eu vou ir atrás com você e já aproveito de ser donando o voo. Meu jeque é caído! Ela me manda por trás, não pareço! Odeio quando o TP não funciona. Vagabou. 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 Nanoboost, peraí. Ele tá com o quê? Não sei que ele tá odiando. Precisamos fazer a carga seguida adiante. Mano, Reinhardt é muito escroto. Puta que... Eu esperava que você aparecesse ainda. Eu vos pare. Olha a burra. Olha a burra. Estou cuidando de você. Já foi, né? Caralho, Torb lixo. Vai se pôr o bicho. Pensa merda. Ah, para sério. Aqui estou eu. Vamos ver. Boom. Torre inimiga. Focatóie! Pronto. Torre inimiga neutralizada. Torre inimiga neutralizada. Não deixa de espanhar a torre, não. Deveria ter colocado... Deveria ter colocado... Deveria ter colocado... É, existe um negócio no Overwatch. Quando uma pessoa não está jogando muito bem, ela... Você pode escolher para ela ser banida. Torre avistada. Banida no jogo, no caso. Essa Windows 76 é profissional mesmo. Sim. Ela não acerta nenhum tiro em mim. Né, meu? Você está na minha mira. Te peguei. Torre inimiga à frente. Tomem cuidado. Translocando. Ah, caramba. Que soldado chato. Mano, tio. Por que o cara está de Doomfist? Porque, sei lá. É Quick Play. Ninguém joga sério Quick Play. E também, você não está fazendo a sua parte de Weedle. Eu estou tentando. Mas só que tem um Thorb ali. Então, Thorb, você poderia pegar D.Va. D.Va é Counter de Thorb. Principalmente da torre. E a Weedle deles não é boa. Você que é muito parado. Ah, mano. Eu não sou bom de... Desse... Desse bicho aqui que eu esqueci. Cara, o soldado deles não arranquei. Puta que pariu! Fiquei preso! Com a torre de um Thorb atirando em você, está da hora. E o soldado que acerta tiro a cada... Sei lá, quantas coisas. Selecione o seu herói. Selecione o seu herói. Selecione o seu herói. sabe que é o primeiro eu vou até você comércio o rio penetra aqui e pega me porque eu vou subir de ano até aqui em cima eu preciso que alguém eu preciso de uma mei para põe a muralha aqui para mim subir aqui em cima matheus então mas como é que eu subiria em cima sombra que o tp e depois vem até aqui ó e troca e já foi detectado o matheus está a ficar matheus 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 vem aqui vem aqui vem aqui aqui dentro rápido deita base dentro da base rápido morrer não sabe aqui em cima sabe aqui em cima sabe aqui em cima pega-me pega-me parceram ó corre 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 valeu agora pode voltar a ser diva agora pode botar a ser diva puta vida o descoberta Agora me sinto bem melhor. Que tal? Ou não. Sinalizador em posição. Tá forçando uma... Ótima Ana DPS, né? A luta ainda não terminou. Alguma lindinha? A gente se vê. Agora me sinto bem melhor. Eu tenho pain, se vocês quiserem ir. Posso precisar disso mais tarde. Ai, que aceito ser Ana, séria. Ah, vamos pegar um Reaper aqui e passar logo lá do lado. Ou qualquer coisa eu pego o Pharah. Só a micro que me cautela fácil. Orissa! Sério que ele chegou nas minhas costas e me deu uma flashada? Ah não, ele me acertou uma flash cagada na frente. Passando a frente dele. Que raiva! Que raiva! Putz, era só eu ter continuado. Era só eu ter continuado. Virando a minha cabeça. É a minha verdade. Volta já já! Temos um a menos. Vamos passar sem ser detectado. Coisa que eu fui. Mas eu vou passar mesmo assim. Fério isso cara? Eles todos eram aqui de novo. Putz, eu deveria ter carregado. 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 Ahn... Tô no ponto! Tomando objetivo. Mais um pouquinho de ajuda não faz mal, hein? Peraí que eu tô um pouquinho longe e eu não consigo ir aí. E aí? Que onda? Eles tão tudo me cercando esses merdinhas. Ah, caraca! Como é que chato? Hora de acertar as ruas. Cuidado com o meu Chris. Sério, o meu Chris deles é muito chato. Estou assegurando o objetivo. Alguma ajudinha? Ele me estonou e depois ele me deu o tiro. Holy shit, quase que eu morro. Aqui estou meu. Já ponto. Calma. Calma. Agora vamos. Vou mostrar como você faz. Sentiu saudade? Eu faltou. 30 segundos. Aê! Muita insistência. O vídeo vai ter mais de 20 minutos. Êêêê! Like. Like, se inscreva no canal. E por favor me ajude a assistir meu vídeo, porque eu não quero morrer de fome. Ah, eu não vou morrer de fome. É só... Então, né? Incentivo. Tch, tch, tch. Muito bom. Não! Morri. Ah, cara! O que eles vão descarregados de tambor, cara? Como assim ele me acertou? Não! Tch. Como se fosse? Tch. Puta que pariu! Tch. 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 Alguém vou atacar! Movimento! Não tá... não tá cafando... Quero ver você atravessar isso aqui! Mata-me! Sombra tá hackeada! Tracer tá hackeada! Eu sou a Sombra! Trouxe! Acerte! Eu não consigo matar Tracer! Foi, pelo menos. Não consigo matar! Não consigo matar! Vou meter a arma! Inimigo, derrubar! Inimigo, avistado! A correla chegou neles com o Carl! Do que? Do que? Eu acho que eu cancelei o ult dela. Finistra, eu poderia hackear umas duas health packs aqui dentro? Na direita tá hackeada, eu vou hackear a esquerda agora. Eu U to no U, U to no U, U to no U. U tá lá na frente, tem gente, mas tem que... Finistra, hackeia Uri Sand. Tem que ir pra hackear. Puta. Puta aí! Como? Mercer vai embora também. É, The Tracer hackeada. Pronto. Mercer exultou, nice. Tá hackeada. NÃO, NÃO. Nossa, foi muito dano. Ai, NÃO. Eu to quase cult. E aí, Matheus. O que que tem aí, perua? Errou o headshot da Mercer revivendo. Vou fingir que eu não vim. Eu nem tava batendo. Eu tava batendo nela. Eu nem tava batendo não. Você errou o headshot da Mercer. Putana, eu falei. Faltam 60 segundos. Cara, eu fiquei invisível. Não foi, eu odeio isso. Eu sou a Tani. 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 Eu digo mesmo. Peguei. O Pain tá carregado, mas eu vou morrer. Mas eu tô... Morto. Ah, cara. Toda vez é isso. Caralho! Como não, Dito? Sim. Cadê? Ela tava dando morra na carga. Hackeada. E eu... low life. Ah cara, eu tô low life. Ficou gelado. Morre. Não! Eu não morro! Não! Vai não! Eu não morro! Eu não morro! Eu morri! Estamos juntos! Ah mano, que pena. Mas foi um jogão. 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 Mas pode estar tão perto. Não acredito. 3 é vagabundo. Se aquele genjo não tivesse... Não. Nossa, olha o cara. Ahn... Se aquele genjo não tivesse refletindo, eu teria matado ele. É a minha vontade! Hora de acertar as contas. Ativando a sequência de alto desconto. Ahn... Abate-o. Ahn... É sério? Estou escondendo. Mas então é isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe seu like. Compartilha para assistir tudo. Porque eu preciso de view. Mas então é isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Ficarou e fui. Tchau.